Boa noite aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra gravar meus vídeos, pra editar e fazer minhas intros Vamos que vamos Primeiramente eu gravo por esse aplicativo que é muito fácil, é o Bandcam Ele sem ser registrado, sem ser pago, fre, ele grava apenas 10 minutos Aqui tem o geral, configuração dele de janela, aqui tem configuração de FPS Eu gravo, aqui tem gravação de webcam, som, eu gravo nessa configuração Se bem que cai em configuração, eu gravo aqui, tamanho 1280x720 Ele fica em HD e aqui vocês reparam aqui, 16, 2.9, que é a resolução total da tela Se tiver 4.9, já é um pouco mais quadradinho, tem as faixas do lado No outro vídeo aí também eu vou estar ensinando como tirar o lag gráfico do PBE E como tá tirando as faixas pretas também Esse vai ficar pra uma próxima videoaula Então vamos lá Essa parte aqui do Bandcam Quem é iniciante ainda, é bom pesquisar como gravar pelo Bandcam Eu vou estar só mostrando qual aplicativo que eu uso, entendeu Aqui tem gravação de tela cheia, tem gravação de jogos Só de você clicar aqui já vai mostrar Só de você clicar aqui em jogos, eu não posso porque você não vai interromper minha gravação Só de você clicar aqui em jogos, ele já vai gravar o seu jogo automático Só clica aqui e aperta F12 que ele já vai começar a gravar Aqui ó, F12, pode escolher outra tecla também Então vamos lá Eu edito Por esse aqui ó A Poweredit É um programa muito fácil, muito simples Pra quem não é usuário pro né, como eu não sou Comecei a editar meu vídeo há pouco tempo Só que importar arquivo Vou pegar aqui um vídeo que deu jogando aqui Pra vocês terem ideia de como que faz Esse aqui vai ser só um tutorial rápido É só vocês pegarem também na internet como fazer Pra vocês podem aumentar mais o zoom Pra vocês pegarem mais o foco e dar as balas que vocês querem Entendeu Por exemplo aqui Pronto, eu quero cortar aqui Eu vou cortar o vídeo aqui Entendeu, cortei Por exemplo, eu quero pegar essa cena aqui Que eu cheguei aqui Essa cena que eu cheguei, eu quero cortar ela Vou clicar aqui de novo, vou cortar Essa parte aqui eu posso excluir se eu quiser Pronto Aí o vídeo já ficou juntado Ele vai dar um pulo lá Eu aprecio lá na frente, viu Aí se vocês quiserem Vamos pausar aqui Abrir muito o vídeo Pode abrir e pode fechar Pra vocês pegarem os momentos melhores Aí se você clicar aqui em cima Editar Ó Editar Tem como vocês colocar zoom Tem como vocês colocar câmera lenta Eu posso deixar aqui ó Câmera lenta Esse pedacinho Aí se eu quiser vir cá E cortar ele mais na frente aqui ó Vou cortei ele aqui de novo Então esse pedaço vai ter em câmera lenta E esse pedaço eu vou colocar em câmera rápida Ó Velocidade Não sei se tem como colocar rápido Tem contraste ó Ó Você colocou um contraste no vídeo maneiro Tá vendo Contraste aqui ó Vou colocar no 30 Pra ficar bem mais escuro Bem mais topzinho ó Saturação É a cor do vídeo Dá pra vocês colocar uma cor mais maneira também Vou deixar assim Então essa parte Vamos ver se tem como colocar mais rápido Essa parte eu vou deixar sem velocidade Ver se vai ficar mais rápido Então vamos rodar o vídeo pra não ver Ó Ó Deu velocidade? Agora esse aí vai ser totalmente em câmera lenta ó Ó Bem devagarzinho entendeu? Bem em câmera lenta Agora se eu quiser vir cá Vou dar um pause nele Se eu quiser vir cá E aumentar a velocidade dele Ele vai ficar muito rápido Três por exemplo Ó Bem rapidão viu Pronto Quero juntar um vídeo Vou pegar outro vídeo aqui Vou pegar esse aqui Vamos ver Vai importar Ó Você vai jogar pra cá Tu quer pegar as partes Por exemplo Se eu quiser pegar essa parte E jogar ela pro começo Eu vou pegar Agora eu vou pegar aqui Vou cortar ele aqui ó Vou repicar ele aqui Vou repicar ele aqui Vou repicar ele aqui de novo Ó Pronto Vou pegar essa parte Vou jogar pra cá Vou soltar o vídeo pra vocês verem Ficou tudo repicado Ó A parte que eu deixei rápido Pronto Pronto Isso aí é mais ou menos Só pra vocês entenderem Como que funciona ele É muito fácil Muito simples Quero jogar um áudio por cima Simples Vou vir cá Vou pegar uma música Vou pegar essa música aqui mesmo Ó Aqui tem como vocês cancelar o áudio Tem como vocês cancelar o áudio do vídeo Tá aqui ó Vocês clica aqui Cancela o áudio do vídeo E manda o áudio aqui por cima Eu vou cancelar o áudio do vídeo Pronto Ó Tá cancelado o áudio do vídeo Se você quiser extrair o áudio do vídeo Você vai colocar aqui ó No começo você deixa o áudio Clica aqui ó É Separar áudio Aí o áudio vem aqui pra baixo Entendeu Se vocês quiser pegar o áudio do vídeo Se vocês quiser Aí se eu Por exemplo Essa parte aqui Ele vai tá com o áudio do vídeo aqui Aí eu vou lançar a música por cima Na frente quer dizer né Pronto Agora se eu não quiser Se eu quiser apenas Abriu muito o vídeo Deixa eu abrir mais Se eu quiser tirar esse áudio Vou vir cá e excluir Aí eu posso vir cá e chegar a música aqui Entendeu Aí o vídeo vai ficar mais ou menos assim Ó Ficou maneiro Aí sim Pronto Agora vamos na parte da intro Cara a minha intro Eu faço aqui ó Você vai pesquisar aí ó Vou só mostrar pra vocês Como vocês iriam achar Intro Só escreve intro Vai ser esse site aqui ó Panzoide É a intro Por onde que eu pego a minha intro Por exemplo Vou pegar esse like aqui Open Ele vai abrir pra vocês É muito simples Alguns vai ser meio complicado Porque as letras vêm separadas Então você tem que editar letrinha por letrinha Muitos já vêm por completo Só edita a letra uma vez Então vou estar mostrando aqui agora E vou estar baixando ela rapidinho Pra colocar lá na 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 Negócio Vai estar aqui ó Vocês vem aqui Clica nesse quadradinho aqui ó Vocês descem aqui Se tá escrito like Então se quiser caçar O que tá escrito like aqui ó Ó Grupo like Então se eu mudar aqui ó Vou colocar É É teste Teste Dou enter Ó O teste Vai mudar aqui ó Ó Teste Ó Já mudou Tá vendo Agora a sombra Sombra Vai Tá escrita a palavra Que tá ali no vídeo Teste Pronto Tá aí ó Nossa live Se você quiser clicar aqui ó Já dá pra você ver Essa já é mais evocada Já tem mais coisa Ó Tem o comente Tem o subscrible Essa aqui Eu vou até fazer ela pra mim já Já deixei ela salva já Vou fazer na vinheta do vídeo Então vou colocar aqui ó ZZ Mob ZZ Vou dar um enter Já foi Já foi tá vendo Vou colocar aqui de novo ó ZZ Mob ZZ Foi também Tá vendo ó Topzinho Topzinho Se eu não quiser deixar isso Vou colocar tudo Mob ZZ Mob ZZ Exemplo aqui ó Exemplo aqui ó ZZ Mob ZZ Do enter ZZ Mob ZZ Mob ZZ Do enter Despo aqui mais Ó Essas outras partes São pra Quem já manja mais Entendeu Eu já não manjo muito Então eu só mexo em algumas coisas Pra modificar algumas letras ZZ Pronto Agora o subsclibe O subsclibe Vou colocar aqui Vou colocar um salve Né Por exemplo É Salve Vou dar um salve pra galerinha né Salve Entendeu Agora eu vou botar pra rodar pra vocês verem como é que ficou Ó Se vocês quiserem mudar as letras Esqueci Vou dar uma ensinadinha rapidão Como que muda as letras Por exemplo Aqui tá custom né Eu posso vir cá e colocar assim ó Dou enter Agora eu venho cá no de baixo E dou enter Já mudou as letras Aí Como eu expliquei pra vocês Bandcamp Só grava 10 minutos Então eu vou tá juntando esse vídeo Com um outro Entendeu Pra sair o vídeo maneiro Então aqui Eu vou Se eu quiser trocar essas letras aqui ó Eu vou vim cá ó Tá escrito aqui custom né Eu vou vim cá Vou caçar umas letras top aqui Por exemplo Essas aqui ó Vou dar enter Ó Já mudou a sombra Agora tem que mudar a sombra Vou vim canela de novo Cadê as letras que eu peguei Que essa aqui ó Ó Já mudou Tá vendo Eu achei muito top essa aqui Então eu vou ficar com ela pra mim Então você vai apertar no quadradinho Pra editar né Editar tudo certinho Igual eu mostrei pra vocês Agora você vai vim cá Pra baixar Você vai baixar em modo Web Entendeu Baixa em modo web É Start Video Render Eu vou colocar aqui Goat Qualic né Ó Uma coisa que eu vou falar pra vocês Vocês não podem sair dessa parte né Não pode maximizar Vocês tem que esperar Calcular E tem que esperar baixar Aqui Entendeu Se vocês saem vai dar erro Então vamos esperar aqui Ver que o band de canta Gravando certinho Como que eu te falei Ele grava só 10 minutos Eu vou pegar o vídeo Que eu fiz anterior E vou Já fazer uma editada Junto com ele E já aproveitar E pegar essa intro E colocar junto também Entendeu Vamos lá Esperar acabar aqui Dois minutinhos Eu vou tá trazendo mais Mais explicações Desse jeito aí O próximo eu vou tá Se essa der certo Se a galerinha gostar Isso foi o pedido De um colega meu Aqui no Facebook Me pediu hoje Perguntou como é que eu gravo Como que eu faço Minha edição Como é que eu faço as intro Então eu tô mostrando Tudo certinho Como é que faz Voltando aqui Ixi eu não posso sair de lá Tem que ficar aqui Senão vai dar pau Então como eu Como eu tava explicando É muito simples Você fazer uns vídeos Hoje Editar Colocar intro É uma coisa simples Não é coisa do outro mundo Antigamente Era uma coisa Muito difícil Não tinha muita acessibilidade Pra você ser um youtuber Hoje tem É muito fácil Vamos ver se dá Pra tá mostrando Meu canal aqui também Vou abrir Uma nova guia aqui Pra ficar melhor Pra não sair dessas Ó Antes eu fazia os vídeos cru Eu não editava Nem nada Hoje já consigo fazer Minha edição certinho Essa última que eu fiz É muito bonitinha Ah esqueci também De mostrar pra vocês Aqui ó Depois no editor Vou mostrar como escreve Vou colocar letras Esses três Dá pra colocar também Os aplicativos Que não é pago Eles sempre pedem Com marca d'água Ó Pode ver Aqui eu gravo Bandcam E eu gravo ele Em 180p Aquela configuração Minha lá Ele grava em Super HD Ó Ah que ele deu Realmente Ah eu vou mostrar ali Como que faz Pra Descer O áudio da intro Viu Você tem que Ó Pronto Download Algum dá pau Aí você volta Faz jogo Não vai dar pau Fechar aqui Escreve aí Assina o sininho Vamo que vamo Ó Esse deu Tá vendo Ele baixou Vou pegar ele Vou jogar Ó Quem não tem Vou tá mostrando aqui agora Quem não tem Esse apk Sim pode sair Quem não tem esse apk Aqui Que chama VLS Media Não vai dar conta De ver esse vídeo Beleza Vamo que vamo Vamos pra edição aqui Agora Eu vou pegar a intro Que eu fiz Ela tá na parte inicial Aqui ó Intro Peguei ela Vai extrair Agora eu vou colocar ela aqui Pronto Intro O que que eu faço agora Como eu quero Colocar intro Ele já separa Certo em si O que que eu quero Eu quero deixar o áudio Da intro Sem colocar a música O que que eu vou fazer Vou clicar aqui Acho que nem precisa Não precisa Separar áudio Separar áudio Pronto Separa lá pra baixo Olha como é que vai ficar agora Beleza Topzinho Ó Como eu reparei Que essa intro Minha Ficou um pouco Muito clara Eu vim pra editar Soltar um pouquinho Pra ver aqui Pronto Ó Como eu reparei Que ela ficou muito clara Eu vou dar uma escurecida Nela E ver se eu dou como De arrumar ela aqui Por aqui Que ficou muito Muito clara Entendeu Dá um ok Um beijo pra eu fico agora Mas tá valendo aí Seja um pouco do começo Só pra vocês ter ideia Como é que faz Com uma noção aí Como que faz os vídeos Então valeu Até uma próxima Quem quiser mais vídeos Desse jeito É só comentar aí Valeu